Meu irmão, tá chegando a época do Halloween. O Cauã me enche o saco, cara. Eu nem gosto dessa parada de Halloween. E ele me enche o saco. Fala, Cauã. O que você quer? Olha lá. Você ficou muito feio, bro. Olha que máscara mais feia, cara. Não tem uma de anjo aí, não? Ah, para. Olha aí. Coloca isso aqui para me ver. Você não vai comprar isso aí, não. Esse bicho é muito feio. Olha, agora sim. Coloca na cabeça parada, não, hein. Coloca aí. Credo. Tô fora, mano. Não vai pegar essa caveira não, bro. Ah, você falou pra eu pegar O que você quer com isso daí? Pô, você sabe que o Halloween é do mal, né? Você fica vendo essas paradas Sabe que é do mal, né? Ó Eu não vou fazer essas paradas, eu não vou comprar nada não É só bicho fibra Só cabuloso Ó Vou montar essa máscara aqui 5,94 Tá maluco Olha que bicho mais feio Esse aqui que é isso, bro É só engraçado Eu tô fora Credo Deixa eu ver esse daqui Não fica colocando essas paradas não, bicho Porque a noite você vai ficar com medo Conhecer Te conheço, meu irmão A noite tá lá Cagando de medo Ai, ai Forgado Ó Tem de dinossauro Não, essa é legal O dinossauro é legal O dinossauro tá aprovado Colocando essas porras na cabeça Aí você vai ver Vai ficar com a cabeça de dinossauro Eu quero ver Deixa eu ver Deixa eu ver Isso daqui eu gosto O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, para que eu vou lá Eu gosto dos doces Cadê os doces? É horrível ver Horrível, horrível Cadê os doces? Os doces? Não tem doces Lógico que tem doces Tem doces Como não, rapaz? Aqui, ó Olha lá em cima Vai levar um desse Para colocar na frente da sua casa? O mouse também comprou Esse daqui Esse daqui? Estou fora Eu gosto dos doces Qual os doces você vai pegar aí? Não sei Pega dois pacotes Para nós aí Tem vários aí Diferente? Esse Pega um desse Pega aí, velho Tem chocolate? Agora, semana que vem Não tem mais nada aí Vai acabar tudo Ó, 26 26, 21 Qual o mais barato De todos? Aquele ali, ó De 16 Não 15 12 Pila Aqui, ó 9 pila Ó, vai Tu vai pegar o mais barato Se não tem chocolate bom Pera aí Pera aí Pera aí Cara, tu é muito abusado, velho Pega logo a parada Não vou ficar aqui, não Tem que ir embora Seis Esse mesmo Seis pila Se não quiser pegar o lado de cima Sendo que tem um monte aí embaixo Tudo igual Abriram Deixa aí, deixa aí Não pega não Pega o pacote pra nós Bora, 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 bora Faz abóbora Vai, vai, vai Invade aqui Vira a esquerda Turn left Thank you E esse vestidinho aí? Olha, olha Lembra dele? Eu lembro Como que é o nome? Meliaboceto Ah? Esqueleto Meu irmão Só que lá da outra loja é mais top E esses braços aqui? Ai, tô fora É a do filme É a do filme Jona Jones apanha Let's go, let's go, let's go Onde você vai? Não Não Vamos lá buscar a mãe Vê se ela pegou nosso vinho Ah não Se for comprar fantasia Você compra uma de super herói Não vai comprar de monstro não Não, de monstro não Olha aí, bora Você não é mais pequeno, cara Essas fantasiazinhas aqui Tudo pra... Olha aí, ó Enquanto será que pena, cara Isso aqui não vai caber mais em você, não Ai, ai Você já tem espada, moleque Vou te meter a porrada Você com essa espada Pega, pega Pega Tá bom Puxa Ai, ai Eu vou te bater Ai, ai, moleque Para com isso Vai machucar, vai machucar. Aí, ó, ó, ó lá, ó lá, ó. Pô, você viu, né? Compa sua. Você viu? Compa sua. Os moleques esquisitos ali. Conequinha? Ei, vamos lá achar a mãe, senão ela vai brigar com mais. Não. Bora, bicho, bora. Ainda não, ainda não. Bora, o quê? Ainda não. Você não vai comprar essas fantasias aí não, bicho. Vambora. Quero ver, bora. Para de dar trabalho, Kawan. É de super-herói essa daí, de super... A fantasia de super-herói é mais de boa, mas você já está grande, velho. Esse daqui é do... Transformers. Transformers, é. Bora, Bill. Bora, Bill. Ok, vou levar esses daqui junto comigo. Poxa. Ó, nem tem etiquetinho, porque eu quero dizer que é de graça.